Boa noite, Francisco. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Cidade Verde. Eu estou ao lado do Ricardo Amorim, que é o palestrante dessa noite, que chama a atenção de todos que se inscreveram para participar do Congresso das Cidades. Daqui a pouco vai dar o seu recado, recado importante para os prefeitos. Vem falar de uma maneira mais leve sobre a economia e dizer o que se espera do país nos próximos anos. Na sua chamada para o Congresso, você já dizia que talvez essa crise passe mais rápido do que muita gente imagina. Essa é a principal recada, a principal mensagem para os prefeitos. Ricardo, boa noite. Bom, de fato, essa é a minha expectativa. Boa noite. Eu acredito nisso, vou explicar por quê, mas mais do que isso, eu acredito que a gente tem que trabalhar para fazer isso acontecer. E nada melhor do que os prefeitos trabalhando junto com a iniciativa privada para que isso aconteça. Por isso que, para mim, é um grande prazer poder estar aqui, participar dessa iniciativa e tentar ajudar um pouquinho nesse processo. Essa visão econômica é muito importante. Muitos desses prefeitos estão nos primeiros mandatos e chegam, muitas vezes, sem saber nem por onde começar a administrar as prefeituras. Nesse sentido, o que você vai passar de orientação para eles? Eles caíram no batismo de fogo, né? Já saíram não só com a bola jogando, mas ladeira acima. O que eu vou tentar mostrar para eles são alguns caminhos como, se eles facilitarem as condições para as pequenas, para as empresas em geral, mas em particular para as pequenas, que são as que mais geram emprego, eles vão ter o benefício de aumentar a arrecadação com mais arrecadação, ter mais dinheiro para lidar com vários dos problemas que eles têm que lidar na prefeitura e que hoje, infelizmente, eles estão sem recursos. Esse foi mais ou menos o recado que eu ouvi hoje do ex-prefeito de Maringá, que é palestrante nesse momento aqui no Congresso das Cidades, as formas que os prefeitos precisam encontrar de estimular os pequenos empreendedores. Fica difícil num momento como esse em que a roda da economia não está girando muito, né? Então, fazer esse estímulo para melhorar a arrecadação é, sem dúvida, uma das principais metas. Sem dúvida nenhuma e o caso de Maringá é interessante, é importante, porque Maringá foi um dos municípios que mais cresceu no Brasil nos últimos 15 anos. Maringá é um dos centros do agronegócio brasileiro. O agronegócio cresceu muito, impulsionou Maringá e isso ajudou nesse processo em Maringá. Eu espero que isso possa acontecer em todos os municípios aqui do Estado. Muito obrigada, Ricardo. Boa palestra para você que está sendo muito aguardada, viu, Francisco Lima? Ricardo Amorim, jornalista econômico, que tem um amplo currículo com livros lançados. É uma referência no Brasil. Os prefeitos e os congressistas todos estão ansiosos por essa palestra. A gente volta com você aí no estúdio do Jornal Cidade Verde.